Oi gente, ó, vamos lá. Eu preciso continuar a sessão e as pessoas precisam entender, quem tá em casa, pra você entender. Por favor, tá? Vocês já conseguiram o que queria, tá? É, é. Se me atrapalhar, eu vou pedir pra sair. Então vamos respeitar. Casa organizada, tá? Por favor. E quem estiver fazendo barulho, pode ser retirado.